Olha gente, passageiros de um ônibus levaram um baita susto hoje em Cariacica. É que um caminhão desgovernado desceu uma ladeira, invadiu a contramão e atingiu em cheio o coletivo com 15 pessoas. O motorista do caminhão fugiu do local. O impacto foi tão forte que o caminhão foi parar praticamente dentro do coletivo. Esse vídeo foi feito logo depois do acidente e as imagens são impressionantes. A batida foi na rodovia José 7, no bairro Santana, em Cariacica, bem em frente à vidraçaria do seu Alcides. Ele viu quando o caminhão desceu essa ladeira desgovernado. Foi um susto e tanto. Eu gritei assim, rapaz, está contra a mão. Quando eu gritei assim, ele passou por mim, aquele Porsche ali passou raspando, pegou aquela placa de publicidade, aí vem o ônibus da satélite subindo e ele entrou dentro do ônibus. No momento do acidente, o ônibus estava com cerca de 15 passageiros. Um rapaz precisou ser socorrido pelo corpo de bombeiros e outras pessoas tiveram escoriações pelo corpo. Graças a Deus que o motorista do coletivo jogou para cá e não atingiu ele. Ele saiu todo torto, com uma pancada no peito, né? Pancada forte. E o motorista do carro, ó! A empresa responsável pelo ônibus disse que também encaminhou o motorista e cobrador para atendimento médico. Já no caminhão estava apenas o motorista. Ele fugiu do local logo após o acidente. O veículo estava carregado com asfalto. Parte dele ficou espalhado pela via, assim como muitos cacos de vidro. Por aqui, seu Alcides reclama que mesmo com os quebra-molas, os motoristas sempre andam em alta velocidade. Os coletivos aqui, eles não têm quebra-molas, têm placa, têm tudo. Mas eles não obedecem. Não obedecem de jeito nenhum. Aqui o problema é excesso de velocidade? Excesso de velocidade. E é proibido passar carreta aqui. É proibido. Mas eles não obedecem. Olha, a polícia não informou se o motorista do caminhão foi localizado.